Põe-me aos pés da Tua cruz Desejo ser lavado por Teu sangue E ver sair das Tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores e curar-me Vamos juntos? Põe-me aos pés da Tua cruz Desejo ser lavado por Teu sangue E ver sair das Tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores e curar-me Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue cura, Senhor Canta isso Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me E eu quero convidar o Sidney Senhor Jesus, nós queremos Te entregar nessa noite A vida do Sidney, Senhor Queremos Te pedir, Senhor Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida dEle Sobre o ministério dEle Sobre a família, Senhor Sobre os Seus bens Que toda a graça do céu possa ser derramada nessa noite Sobre essa vida, Senhor E que Ele seja esse instrumento Esse instrumento poderoso, Jesus, nas Tuas mãos Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Mais uma vez com poder Teu sangue Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Podemos sentar um pouquinho? Depois a gente levanta de novo Não é? E reza mais Afinal, o grupo de oração existe pra isso mesmo Pra gente rezar bastante Eu quero dizer pra vocês todos Que esse é um momento muito especial Mas ele não é um momento especial Porque eu estou aqui pregando, não Ele é um momento muito especial Porque o nosso país está recebendo uma bênção extraordinária Que é a visita do enviado de Jesus O Santo Padre Papa Francisco E eu acredito Na nossa fé católica Na nossa doutrina Nos nossos dogmas E existe um que é fascinante E que não é partilhado pelos nossos irmãos cristãos Que não são católicos Que é o dogma da comunhão dos santos E a comunhão dos santos A gente toda vez que fala disso Fica imaginando A infinidade daqueles que já estão no céu Não é? Os que a igreja canonizou E outros tantos que são anônimos E que estão no céu E que fazem parte da igreja celeste Que está intercedendo por nós todos E clamando por nós todos E em comunhão com nós todos A gente sempre imagina Estes que já foram Para a igreja celeste Mas eu quero falar da comunhão dos santos Não só dos que estão no céu Mas a comunhão que acontece aqui na terra Acontece quando a igreja Faz questão de lembrar Que celebra a Eucaristia Em todos os lugares do mundo De forma que em todos os momentos Existe em algum lugar Um sacrifício sendo oferecido ao Pai Que é Jesus no altar Sendo oferecido a Deus Por todos nós Ele que é a cabeça da sua igreja Então vocês podem imaginar hoje A comunhão que estamos tendo Com este momento Do maior evento católico do mundo Que é a Jornada Mundial da Juventude Um evento que nasceu Com o Papa João Paulo II Santo, com certeza Já está aí Processo bem adiantado Já Além de Beato Já está aí com os milagres Já está No processo final Já De canonização E João Paulo II Teve essa Esse Momento de luz extraordinária De Deus De querer fazer um evento Com os jovens E esse evento pegou fogo E se tornou o maior evento Católico do mundo Não só esse que está acontecendo No Brasil Mas todos os outros Se tornaram extraordinários A gente fica imaginando Que o Brasil É um lugar fantástico E é mesmo Mas para vocês terem uma ideia Na Espanha Com todas as dificuldades E com o povo Que está distante de Deus Eles tiveram mais inscrições Do que nós tivemos As inscrições oficiais Deles foram Mais de 100 mil a mais Do que as que foram feitas No Brasil Claro Brasil é mais difícil Para viajar Lá na Europa Está tudo muito facinho Pega um trem Vai de um país para outro Mas eu quero chamar a atenção De que hoje Eu não tenho a menor dúvida De que o Espírito Santo Vai agir muito Porque nós estamos em comunhão Com uma imensa massa espiritual Que está reunida no Brasil Que se mobilizou Em muitos lugares Que se mobilizou Até mesmo no meio de corações Que estavam distantes de Deus E se aproximaram Por causa Por causa de todo o movimento De toda a alegria De toda a mobilização E acabaram se envolvendo E acabaram buscando a Deus E às vezes ainda Tateando de forma Sem uma formação adequada Mas buscando a Deus E que agora Tudo isso vai chegando ao ápice Eu não tenho a menor dúvida De que neste momento Que está lá Essa graça Esse poder de Deus Que está falando Através do Papa Francisco Pode agir aqui Pode entrar em comunhão conosco Então eu quero pedir para você Segurar na mão do teu irmão Aí do lado Segurar na mão dele E no teu coração Você desejar estar em comunhão A comunhão dos santos Vocês sabiam que vocês todos Pelo batismo Foram introduzidos Neste povo separado O povo santo Então você é povo santo Eu sou povo santo E pecador também Mas somos povo santo E nesse momento Nós podemos estar unidos Aquela massa toda Que está intensamente ligada A toda a graça da igreja A todo o tesouro da igreja Representado Pelo Papa Ao visitar o Brasil E ao estar agora reunido Com a igreja mundial Porque não está reunido Só com o Brasil Não é uma visita ao Brasil É uma visita aos jovens do mundo Então estão aí hoje As reportagens diziam Que 180 países Confirmados Que eles tinham registrado Os presentes Então nós estamos Numa imensa comunhão E eu quero que você tenha A ousadia De pedir para Jesus Agora Jesus aproveita Essa comunhão toda Para agir na minha vida Para agir na minha casa Aproveita Senhor Esta comunhão imensa Que está muito além Do entendimento da gente Que está muito além Da força que a gente vai ter Orando aqui Nesse grupo de oração Mas nós estamos Exatamente Nesse momento Onde lá Em Copacabana O Senhor está abrindo o céu Escancarando a graça E nós queremos receber aqui Queremos receber aqui Nós que não Não podemos ir Até porque Não somos os jovens Alguns são ainda Mas por diversas razões Mas nesse momento A graça pode alcançar Nos todos Fala Senhor eu quero Eu quero Que a comunhão Dos santos Que a tua igreja Nos ensinou Aconteça agora Trazendo a benção Extraordinária de Deus Sobre mim Sobre eu Sobre minha família Sobre a minha casa Sobre as pessoas Dos meus familiares Sobre as pessoas Que eu amo Sobre as pessoas Que trabalham comigo Sobre as pessoas Que caminham comigo Sobre as pessoas Que eu estou envolvido Na evangelização Sobre as pessoas A quem tu me chamas A ser intercessor Pelas pessoas Senhor Que tu me usas Para tocar Age agora Senhor Eu quero receber esta graça Fale mesmo Você que está Numa luta difícil Eu não sei qual é a luta Que você está enfrentando E talvez seja uma luta Ligada a sua família E o tema hoje Que o Senhor Me chamou a pregar É exatamente Sobre esse resgate Que Jesus fez Aproveita para falar Senhor O teu sangue agora Nesse céu Que se abriu Nestas portas Que foram escancaradas E olha gente De forma muito especial Os arcebispos Todos Os bispos Todos Nas suas catedrais Suplicaram a Deus Por essa graça Por essa comunhão Então tem uma porta aberta Eu quero Que esta porta Traga sobre a minha casa A bênção Neste momento Fala isso para Jesus Fala você É você quem autoriza Eu queria poder Estar no teu lugar E autorizar E dizer assim Jesus aproveita Essa porta agora E entra na minha casa E faz Senhor Tudo que tu queres fazer Todo resgate Toda bênção Faz Fala Eu queria estar falando No teu lugar Mas você precisa Falar por você A casa é sua Eu não tenho autoridade Sobre a tua casa Eu só tenho autoridade Sobre a minha casa Sobre os meus filhos Sobre a minha vida Você tem autoridade Sobre a tua casa Mesmo você que é jovem Que os teus pais Às vezes não seguem ao Senhor Ou não tem uma caminhada Com o Senhor Você pode convidar agora Fale para Jesus Senhor Entra agora Agora é a hora O céu está aberto A comunhão foi feita A bênção está presente Eu acredito No teu projeto Jesus Quando fundou Essa igreja E quando deu As chaves dela Para Pedro E o Pedro Está no Brasil E o Pedro Chama-se Francisco E entrou aqui Com as sandálias De pescador Entrou aqui Senhor Com o cajado Da humildade Que ele agora Senhor Abra esta porta Para você Jesus E invadir a minha vida Fala para Jesus Invade a minha vida Invade meu coração Invade o coração Da minha casa Jesus Fala É você Que vai falando Para Jesus Obrigado Jesus Obrigado por essa oração Toda Que eu não sei Nem de onde está saindo Nem para onde está vindo Nem de quantas pessoas Está saindo Mas que eu sei Que tu estás acolhendo Neste momento Jesus Amém Amém Agradeço o irmão Que está do teu lado Porque a comunhão Acontece com ele também Não é? Ele está aqui rezando Com você Ele é um irmão querido Que está aqui junto Ontem eu falei E até tinha alguns irmãos Do Raio de Luz Lá Para Para Procurarem vender Os convites Do show Do padre Fábio de Mello Que Sem dúvida É uma bênção Para Maringá E que as pessoas Devem aproveitar E a gente deve insistir Por mais Que seja ruim Ficar vendendo Bom é ir Mas vender É sempre chato Mas Quando é uma bênção A gente não tem que olhar Pela necessidade Mas porque é uma oportunidade Uma oportunidade De ter alguém Que Deus Deu um talento Muito especial E o talento da música É um talento divino Não é? Eu não tenho a menor dúvida Porque ela toca o coração Ela mexe a vida das pessoas Às vezes Até independente Do instrumento A música toca Imagina Quando um instrumento Não é? Se consagrou a Deus E o pessoal estava lá E deve ter ouvido Pelo menos É Um pedacinho disso Que eu Que eu falei E que eu acho Que eu quero reforçar A vida da gente É Precisa de diversas Experiências Com o Senhor Quem só tem vida De oração pessoal Se torna um homem Uma mulher madura na fé Mas cresce pouco Cresce pouco Porque o que dá crescimento É a vida comunitária A gente tem Comunhão com Deus Nos sacramentos Eles Nos colocam Na comunhão dos santos E na comunhão da igreja Mas além dos sacramentos A gente precisa Para crescer De vida Comunitária Disso De vir em grupo de oração De estar rezando Com os irmãos Sejam quais grupos Foram Forem E seja de que tipo Que forem Carismáticos ou não De preferência Carismáticos Mas do jeito que for São Momentos de crescimento Só que se você também Só ficar com a vida comunitária Só com a vida coletiva Você não amadurece Você cresce Mas aí você fica Que nem aqueles gráficos Sabe? Cresce E cai Cresce E cai O que faz você Crescer E manter o ritmo É a vida individual A oração pessoal A tua intimidade com Deus O teu convívio com o Senhor Só que sem o coletivo Você não cresce Você só fica maduro Claro É melhor um pouco maduro Do que quem Cresce E cai toda hora Mas você pode fazer os dois E esse é momento De crescimento Porque aqui Não é só a palavra Que está sendo pregada É o teu coração Que está experimentando A unção de Deus Que é derramada Sobre a igreja E aqui nós somos a igreja Dois ou mais reunidos No nome dele Sabendo que ele está aqui Nós somos a igreja Como diz o Lumen Gent Que é um documento Do Conselho Vaticano Já antigo Mas que diz com muita clareza Que a igreja É quando as pessoas Estão reunidas Em torno da palavra de Deus Com a presença de Jesus E a força do Espírito Santo Então nós somos a igreja aqui E isso nos dá Uma graça Extraordinária Extraordinária Coloque a mão No teu irmão do lado E já faça uma oração Por ele Para que ele já saia Daqui crescendo Mesmo que ele não consiga Ouvir tudo que a gente Vai falar Que ele já saia crescendo Reze E reze em nome de Jesus Peça que Nossa Senhora Conduza teus lábios E faça a oração Que o teu coração Te conduzi A oração que Nossa Senhora Te inspirar Você faça Para o seu irmão agora Rezando para que Jesus Já vá Dando crescimento Para esse irmão Vai agindo Jesus Vai agindo Vai agindo Vai agindo Senhor Dá crescimento Senhor Dá crescimento Jesus Vai dando Esse crescimento Jesus Vai dando Crescimento Jesus Vai dando Essa graça Vai dando A força Que Nossa Senhora Teve ao responder Para o anjo A força Que Nossa Senhora Teve Para responder Para o anjo Ontem É interessante É que nesses dias Por causa do Papa Vocês me desculpem Fazer a pregação E fazer a pregação Meio ligada Nisso Mas é que a gente Fica ligado Eu fico Mesmo trabalhando Deixo lá o computador Às vezes já posso dar uma olhadinha E ontem Dom Odilo Scherer O arcebispo De São Paulo Numa entrevista Já fazia Já fazia o primeiro comentário Da fala Do Papa Quando ele conversou Com a presidente E com os outros Membros do governo E os repórteres todos Queriam que ele desse A interpretação dele A respeito De quando ele falava Sobre A importância De fazer Com que Deus fizesse mudanças Na vida da gente E aí é lógico Mudança O pessoal queria saber Qual era a conotação Política disso E Dom Odilo disse assim Olha Quando ele falou isso Ele citou O texto do arcanjo Gabriel Falando com Nossa Senhora E a mudança Que o arcanjo Gabriel Trouxe na vida De Nossa Senhora Foi Imensa E o que é Que Deus esperava De Nossa Senhora Na hora que o arcanjo Gabriel Lhe convidou Para ser a mãe Do Salvador O arcanjo Gabriel Gabriel esperava Que ela se entregasse E ele disse O que o Papa está dizendo é Que é momento Da gente se entregar É momento Da gente entregar A nossa família Para Deus Sabe Aquela coisa De entregar E não saber Para onde vai Não ter controle Você não vai ter controle Porque cada pessoa Porque cada pessoa Da sua casa Faz escolhas também Mas o Senhor Te convida A ter a ousadia De dizer como Nossa Senhora Eu topo Faz as mudanças Na minha vida Faz as mudanças Que quiser Na minha vida E eu acho que Deus está falando Isso para a gente Aqui de forma Muito intensa É Se entrega Se entrega Vai Não tenha mais medo Vão acontecer mudanças Claro que vão Você acha que Você vai entregar A tua vida para Deus Vai ficar tudo como está Não vai Só que Quando você olhar Para trás Lá na frente Você vai olhar E fala Glória a Deus Como esse Deus É grande Como esse Deus É poderoso Como esse Deus É imenso Como esse Deus É fantástico Só que você só Vai poder dizer isso Depois que muitas coisas Acontecerem Talvez você já possa Aquele doente Que estava Numa cadeira de rodas E se levanta Talvez imediatamente Ele pode dizer O Senhor fez em mim Maravilhas Talvez no teu caso Você só vai poder dizer O Senhor fez em mim Maravilhas Mais para frente Quando você olhar Para trás Mas eu até quero lembrar Que muitas vezes O próprio doente Ele às vezes Fica com vontade De comer as cebolas Do Egito Igual aconteceu Com o povo de Israel Quando estavam Já livres Livres da opressão E a opressão Que eles sofriam Era imensa Trabalhavam 16 horas Por dia E à noite Ainda tinham que Cozinhar os tijolos Mas na hora Das dificuldades Esqueciam o quanto Melhoraram E melhoraram E ficavam olhando Para o pouco De bom que tinham Que era a garantia De ter uma sopa De cebola Que era a garantia De que pelo menos A sopa estava ali Mesmo o aleijado Que levanta Em alguns momentos Ele vai pensar Será que não era melhor Eu ter ficado aleijado Agora eu tenho que trabalhar Não é? Eu gosto de contar sempre Eu estava num encontro E Deus havia feito Muitas curas E Deus havia Na sua misericórdia Que eu nem sei Por que Não acho nem Que é o adequado Deus devia Escolher Servos melhores Do que eu Mas muitas pessoas Haviam ficado curadas E houveram muitos testemunhos E aí quando eu saí Na hora do intervalo Era em Goiânia Um rapaz Um senhor Me procurou Me segurou E falou assim Você reza por mim? Porque eu tenho É um problema de saúde E estou pedindo A minha aposentadoria Eu disse para ele Claro que eu vou rezar Qual que é essa tua doença? Ele falou Não, não Eu não quero que reze pela doença Eu quero que você reze Para sair da aposentadoria Talvez aquele aleijado Depois reclame Que pararam de carregar ele Pararam de dar as coisas na boca De que passaram a cobrar mais Da vida dele Que antes Relevavam o seu gênio Que às vezes o gênio dele Era difícil E agora não relevam mais Não sei E aí ele acaba se esquecendo Da maravilha que Deus fez Naquele momento Mas depois de passado Um tempo Quando ele olhar para trás Ele vai dizer A maravilha que Deus fez Na minha vida É muito maior Do que só me levantar Da cadeira de rodas Ele construiu Uma nova história Ele fez mudanças permanentes Com certeza Nossa Senhora Quando foi arrebatada Aos céus Assunta aos céus Ela ao estar do lado Do seu filho Pôde ver toda a maravilha Que a salvação Que Deus nos trouxe Através dela Mas sem dúvida nenhuma Ela deve ter chorado Ela deve ter chorado muito Quando pegou o corpo Do seu filho morto Para ter que limpar E prepará-lo Para enterrar Tem coisas Que a gente só consegue ver Quando passar um pouco De tempo E você olhar para trás E falar Valeu a pena Eu ter me entregue Nas mãos de Deus Estende a tua mão E entrega Entrega se quiser Se quiser agora Agora Entrega Você E tudo aquilo Que é da tua responsabilidade Para o Senhor agora Fala Eu te entrego Assumo Que teu projeto É melhor que o meu Isso é muito importante Viu gente Assumir que o projeto De Deus É melhor que o nosso A gente quer que Deus Haja Para fazer o nosso projeto E de repente Deus quer agir E quer fazer o projeto dele Fala Senhor eu estou estendendo A minha mão E pedindo Faz Senhor O teu projeto Que é melhor que o meu Eu aceito Senhor Todas as coisas Que você quer fazer Por isso eu me entrego E entrego tudo aquilo Que está sob a minha responsabilidade Tudo aquilo Que se tu colocastes Como minha responsabilidade Eu coloco nas tuas mãos agora Toma Senhor Toma Fala para Jesus Toma Toma Jesus Toma minha vida Abre teus olhos Se você vê que o teu irmão Está com a mão estendida também Pega a mão dele E fala Eu vou te ajudar Entrega mesmo para Jesus Dá uma força para o teu irmão Às vezes o teu irmão Fica meio naquela Meia boca Sabe Levantou a mão Mas sabe como é Levantou a mão Com o freio de mão puxado Está acelerando Mas o carro não vai Com aquela força O freio de mão está puxado Ajuda Pega a mão Fala Entrega mesmo Vamos Toma Jesus Toma a vida E fala o nome da pessoa Toma a vida Da Joana Toma a vida Do Pedro Toma a vida Da Maria Toma a vida Da Lúcia Toma a vida Toma a vida Dela Toma Jesus Ela está te entregando Aproveita que é agora Eu não sei como é que vai ser daqui a pouco Toma mesmo Ah, mas ela já entregou bastante Que bom que entregou bastante Mas talvez agora seja uma nova Toma Senhor E leva mesmo Leva para fazer a obra maravilhosa Não é para levar para o céu já não Pode ficar mais tempo aqui Mas é para fazer o que Deus quer fazer Faz Jesus Amém Agradeço a teu irmão do lado Se ele fez isso por você Já foi de muito bom gosto Quem quiser Acompanhar O texto que eu quero partilhar com vocês Quero partilhar com vocês Um texto Que está no livro dos Atos dos Apóstolos Um texto do livro dos Atos dos Apóstolos E que diz o seguinte Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Não, capítulo 2 Versículo 38 A 41 Diz o seguinte Então você que não está com a Bíblia aí Não tem problema É só prestar bem atenção Diz assim Pedro lhes respondeu Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis O dom do Espírito Santo Pois a promessa É para vós Para os vossos filhos E para todos os que ouvirem de longe O apelo do Senhor nosso Deus Ainda Com muitas outras palavras Exortava-os Dando Salvai-vos do meio desta geração perversa Os que receberam a sua palavra Foram batizados E naquele dia Elevou-se a mais ou menos Três mil O número de adeptos Palavra do Senhor Vocês já ouviram esse discurso? Tenho certeza Muitas vezes em que Foi pregado sobre a vida do Espírito Santo É o discurso que Pedro fez Em seguida do dia de Pentecostes Aliás, no dia de Pentecostes Em seguida do derramamento do Espírito Para aquela multidão E quando ele terminou de fazer o discurso E o discurso dele Era nada mais Nada menos Do que dizer o que Jesus tinha feito Ele fez um discurso muito rápido Falando Que Deus havia feito uma intervenção No mundo Deus tinha intervido Tinha visto Que a gente não dava conta de viver Mesmo com os profetas Mesmo com os milagres que aconteceram Através de muitos dos servos Do Antigo Testamento Mesmo com todas essas experiências Mesmo vendo que quando eles A nação estava com Deus Eles ganhavam as guerras Quando estava longe de Deus Eles perdiam a guerra Mesmo assim As pessoas não davam conta De transformarem as suas vidas De transformarem a sua história E de se voltarem como Deus queria Que eles se voltassem para serem felizes E é muito importante isso Deus não tinha nenhuma intenção De que as pessoas se voltassem para ele Porque gostaria que eles o seguissem Deus queria que as pessoas fossem felizes Olha, eu quero que você seja feliz Para você ser feliz É assim, assim, assim Mas você não dá conta de fazer isso E fica infeliz Então Deus vem falar com você Olha, me segue Me escuta Escuta o que os meus profetas estão falando Que é para você ser feliz Não é para mim, não Não, não é para eu, Deus Ficar de bem com as coisas Não, não é porque eu quero vocês É porque eu me preocupo com vocês E quero vocês vivendo com felicidade Mas as pessoas não dão conta Vocês já viram pessoas Que escolhem, às vezes, um caminho Que você fala Isso vai bater a cabeça E você tenta avisar E a pessoa não te escuta E bate a cabeça Você já viu isso? Já viu ou não? Acho que não, né? Ninguém se manifestou, né? Você já viu que você tenta avisar Falou, já sai da situação Né? Ah, eu sei que você está aí É... Tomando todo fim de semana E mais no meio de semana E mais no começo de semana E está se achando feliz Mas não vai dar certo Não é? Eu sei que isso está te dando alegria agora Mas não vai por aí Olha, isso aí vai acabar te machucando A pessoa não te escuta E se machuca Já viram isso? Aí você fala Puxa, mas não avisei Não adiantou, né? As pessoas não conseguem Não conseguem Não conseguem É duro dizer isso Mas nós somos uma raça difícil De dar os passos que precisam ser dados E Deus percebeu isso Falou, então eu vou resolver isso E a forma de eu resolver isso É eu entrando no mundo Enviando eu mesmo ao mundo E Deus então Gera a pessoa de Jesus Cristo No seio da Virgem Maria Entra no mundo Convive conosco Nos ensina Sabendo que a gente é cabeça dura E não ia conseguir entender o seu ensinamento Mas tudo bem Ele já sabia que ia ser difícil Às vezes a gente fica olhando E fala Nossa, Jesus deve ter tido uma decepção tão grande Com as pessoas que viviam querendo prová-lo Olha, ele já sabia como nós éramos Ele sabia que a missão só ia terminar Quando ele derramasse o seu sangue por nós Quando ele morresse por nossa causa Essa era a missão dele As outras coisas comprovavam isso Tanto que ele deixou para em três anos fazer os milagres Em três anos fazer os seus discursos Os outros trinta anos Nós não sabemos o que ele fez Existem aí alguns evangelhos apócrifos Existe um pouquinho da infância de Jesus Narrado por Lucas Mas não era o importante O importante é que quando chegou Perto da hora dele fazer o que era mais importante Que era dar a sua vida Ele gastou os três anos Para manifestar Quem ele era E depois Se entregar Por isso É muito importante entender Que o único caminho que a gente tem Para conseguir ver o resgate na nossa vida E o resgate na vida da nossa casa É a morte e a ressurreição de Jesus Não são nem as palavras de Jesus Você pode pegar o discurso mais bonito de Jesus O sermão da montanha Bem-aventurados, etc Você pode pegar o texto mais belo Das cartas de São Paulo A primeira Coríntios, capítulo 13 O amor é paciente Tudo crê, tudo suporta Pode pegar tudo isso E sair contentando, convencer as pessoas Com essas palavras lindas Pode fazer encenações Apresentações As pessoas talvez se comovam Mas para ser transformado Só tem um jeito É passar pela morte de Jesus Ele sabia Que o único caminho Era quando ele entregasse a sua vida E a retomasse ressuscitado E dissesse Agora vocês podem vir a mim Agora eu os atraio Até a minha cruz Para vos dar uma vida nova E é por isso que São Pedro Faz esse discurso e diz assim Olha gente O que eu estou contando para vocês O que eu estou dizendo para vocês É o seguinte Se vocês aceitarem isso Vocês serão batizados E o batismo para nós hoje Tem um significado Porque a gente foi catequizado A gente passou por uma catequese As nossas famílias já tem o hábito Já vão batizar os filhos Já é desse jeito Mas naquele tempo Não era bem assim O único batismo Que eles tinham visto E ainda com muita reserva Era o batismo Que João Batista tinha feito E com muitas reservas Batismo significava Morte Então o que eles faziam na época Para representar Porque a gente hoje É batizado na maioria das vezes Por aspersão Mas o significado A gente já sabe Naquele tempo Para ficar mais forte Pegava o cidadão Enfiava a cabeça dele no rio E dizia Você está morto filho E tirava ele Para dizer Você morreu Agora você é outra pessoa Você tem um novo nome Você tem uma nova história Porque você morreu com Jesus Cristo O sentido forte é este O batismo significava isso Por isso São Pedro Vai dizer assim Olha gente Vocês vão precisar Morrer com Jesus Não tem jeito De nascer de novo Sem morrer O que perguntou No evangelho de João O grande sábio Doutor da lei Quando Jesus disse Quando Jesus disse Para ele Que ele precisava Nascer de novo Por acaso Eu vou voltar Para a barriga Da minha mãe E ele Que era o entendido Jesus falou assim Olha Você é sábio Israel E não entende Essas coisas Você Para nascer Tem que morrer Quando eu trabalhei Nas casas De dependente químico E trabalhei Em bastante Casa Evangelizando Quando fui coordenador Da juventude A gente fundou Doze no Brasil A gente aprendiu Uma lição Que é assim Quando uma pessoa É um usuário De drogas E já avançou Muito no seu vício Para ele Conseguir se libertar Às vezes é preciso Às vezes não Na maioria Das vezes É preciso Deixar ele Chegar ao fundo Do poço Eu encontrei Uma mulher Vou contar Essa história Para vocês O filho Uma família Muito distinta Tinham médicos Na família Tinham Pessoas Com uma boa Condição E o filho Sempre usando Essas substâncias De vício E foi levando As coisas Para uma situação Uma situação Foi deixando A mulher A mulher Largou Voltou Para morar Para cada Mãe Na cada Mãe Ele ficou E aquela Situação Aí um dia Ela rezando Teve uma decisão Não estou dizendo Para as pessoas Fazerem o que ela fez Viu gente A gente não pode Pegar um Um modelo E repetir E repetir Sem discernimento O que ela fez Ela pegou Um dia Ele chegou Na casa A mala Tava uma mala Lá na frente Ele falou assim Ô mãe A senhora vai viajar Eu não vou viajar Não Eu sei que vai embora Não mas como eu vou embora Você vai embora Você só vai voltar Aqui o dia Que você largar E ele Obviamente Catou a mala Foi Enquanto ele conseguiu Ele foi vivendo Com o que ele conseguia ter Acabou indo Ficar na rua E um dia Ele bateu o palma Lá na casa dele Na hora do almoço Num domingo E falou assim A pessoa foi atender E viu que era ele E ele falou assim Ó eu vim aqui Que eu queria Um prato de comida E a mãe dele então Preparou um prato de comida Levou pra ele lá na frente Falou assim Na minha casa Eu nunca deixei De dar um prato de comida Pra ninguém que pediu Então eu estou te trazendo Um prato de comida Mas eu já te falei Que você só vai entrar aqui O dia que você se tratar E sair dessa vida Tá aqui o prato de comida E entrou pra dentro Família toda reunida O almoço Acabou né Ficou todo mundo chorando Em volta da mesa Os irmãos A mãe Ninguém comeu mais nada Mas de porta fechada Com o irmão lá na porta Comendo um prato de comida Como um mendigo Um mês depois Ele voltou lá E falou pra mãe dele Mãe Me põe pra tratar Que eu não quero mais Essa vida Já tá fazendo Dezenove anos Que ele tá livre da droga Precisa descer Ao fundo do poço Pra sair Às vezes Pra ter a vida de Jesus A gente precisa morrer com ele Precisa entregar a vida E falar assim Ó Jesus Eu vou contigo na morte Pra receber de ti A ressurreição É espiritual É espiritual Mas a cabeça da gente Tem que saber Que a decisão é real Eu aceito Jesus Eu aceito Jesus Que morreu E que reviveu É isso É isso Eu aceito É esse Jesus Que eu vou abraçar Não é só o Jesus Que apareceu Lá na Na galiléia Lá na judéia Lá na casa da sogra de Pedro E curou Todo mundo Todo mundo da cidade inteira Todo mundo Que apareceu na porta Ele curou Tá na palavra de Deus Todo mundo Não é só esse Jesus Eu vou Pra ter O resgate Que Deus quer fazer Na minha casa Eu tenho que abraçar O Jesus Da morte E da ressurreição Se você puder Abraça alguém Se for alguma pessoa Conhecida sua Do teu lado Fala Ó eu vou abraçar Jesus Com tudo Descendo da cruz E ressuscitando com ele Porque a palavra É pra mim É pros meus filhos E é pra todos Que vão vir Na minha família Fale isso mesmo É pra todos Os que vão vir Na minha família Quantas vezes Quantas vezes Você não teve Que fazer oração De quebra De maldição Tenho certeza Que você já fez Uma porção delas Quantas vezes Você já não rezou Pelas heranças Negativas Na sua família Pelas enfermidades Hereditárias Pelas questões Hereditárias Quantas vezes Já rezou Um monte Pois o Senhor Tá dizendo pra você Que a partir Deste momento As bênçãos Atingirão Todos os seus Descendentes Inclusive Os que não Nasceram Estão entendendo O que eu tô falando? Estão entendendo? Você que é jovem Você que é jovem Que não tem filho Nem se casou Mas espera um dia Não acha nem que é agora Encontrar a pessoa certa Você que é um jovem Ou uma jovem Encontrar a pessoa certa Ter filhos Criá-los Ser feliz Eu quero dizer pra você Você precisa dessa palavra? Porque você vai ter filhos um dia Vai ter netos Vai ter bisnetos Vai ter muito mais Outras gerações Que você não conhecerá Somente vai conhecê-las Olhando do céu Se o céu for em cima Olhando do céu Provavelmente o céu não é em cima São dimensões diferentes Mas é muito importante Você entender isso Essa palavra tá dizendo Abraça Jesus hoje Que a bênção que eu vou te dar Vai transpassar gerações Não é bom demais isso, cara? Você não acha? Gerações Não sei quando vai acontecer Mas as pessoas Vão ser tocadas por essa bênção Que vai atingir gerações Porque se a maldição nos atinge Imagina uma bênção dessa Imagina uma bênção dessa A palavra é para vós Para vossos filhos E para todos Que um dia Hão de escutar Nossa Que coisa maravilhosa Fala Atinge mesmo Jesus Pode atingir Tudo que vai vir na minha vida Todas as pessoas que virão Na semente que está dentro De cada um de vocês Pede mesmo pra Jesus Olha Aqui no texto de Lucas Evangelho de Lucas No capítulo 1 No capítulo 1 Diz assim Quando Lucas está narrando A história de João Batista E ele fala assim Versículo 17 Do capítulo 1 Do evangelho de Lucas E irá diante de Deus Com o espírito e poder De Elias Para reconduzir os corações Dos pais aos filhos E os rebeldes A sabedoria dos justos Para preparar ao Senhor Um povo Bem disposto João Batista Que teve a ideia De fazer O batismo Que não era ainda O batismo de Jesus Era só um batismo De arrependimento Mas já significava Uma morte Esse João Batista Tinha uma profecia Sobre ele Que dizia Que ele não só Ia preparar O caminho De Jesus Mas que a obra Que ele ia fazer Ia gerar Uma Benção De pais Para filhos Ia arrancar Filhos Da rebeldia Levá-los Para a sabedoria Ia Reatar Os relacionamentos Só posso dizer Para você O único caminho É esse Abraça Jesus Hoje Com a sua morte Abraça Jesus Com o seu sangue Derramado Porque essa Benção é para você Porque a missão Recebida Por João Batista Levou Os pais Para os filhos E os filhos Da rebeldia Para a sabedoria Putz, que coisa boa Coisa boa Estende a mão Lá para onde você mora E fala Que essa benção Atinge a minha casa Agora Que seja assim O coração De uma harmonia Fantástica Gente, o que o diabo Trabalha para desarmonizar A vida das famílias Vocês têm visto Mas não têm nem ideia Então vocês falam Senhor, é agora Eu quero essa benção Imensa Na minha casa De pais Para filhos De filhos Experimentando a sabedoria Senhor, é essa a tua palavra Faz, Jesus Autoriza Jesus a fazer Autoriza Fala, Senhor Pelo teu sangue Pela tua morte, Senhor Pelo teu sangue derramado Que te levou à morte, Jesus É isso, Senhor Para terminar Eu queria só citar um texto Vou terminar Já rezamos bastante Eu já falei bastante Acabei A Marisa falou Olha, pode pregar E depois reza em seguida E eu acabei optando Para a gente ir pregando E rezando Porque eu achei que assim A gente ia sendo motivado Pelo Senhor Mudou um pouco A dinâmica do grupo Mas eu acho que Era como eu senti Que devia fazer E glória a Deus Acho que é a inspiração Da comunhão dos santos Com o Papa Francisco Eu queria só falar Uma coisa importante Na Bíblia Muitas mulheres estéreis Clamaram a Deus E geraram filhos Muitas Ana, mãe de Samuel Vivia humilhada Eu até separei a passagem Mas não vou ler A mãe de Sansão O anjo aparece para ela E diz para ela Que era para ela Não tomar vinho Nem nada de forte Porque ela que era estéreo Iria dar à luz A um filho Que tinha uma grande missão A mãe de Sansão Sara Não é? Recebe esta graça Mas tem uma mulher Que recebe esta graça De uma maneira diferente E tocou muito o meu coração E eu queria Porque eu senti isso Como um sinal de Deus Vocês sabem que Jacó Filho de Isaac Jacó e Isaú Jacó é aquele que Deus escolheu Para mudar de nome E transformou Jacó em Israel Jacó recebe Do anjo A missão De dar seguimento A promessa de Deus Para Abraão De construir Aquela nação E diz Você não vai mais chamar Jacó Vai chamar Israel E o nascimento de Jacó É gêmeo Jacó e Isaú São gêmeos É muito significativo Para a gente compreender Todas as vezes Todas Que as mulheres estéreis Foram abençoadas Com a graça De conceberem Elas haviam pedido A Deus Essa graça Até porque Viviam uma condição De humilhação Uma mulher Não poder ter filho Naquele tempo Significava que Ela podia ser rejeitada Ter filho Homem Então Era fundamental Então Todas essas mulheres Clamaram a Deus Pelas suas próprias vidas O risco até De passar necessidade Além de que O marido Podia arranjar Outras Já tinha outras mulheres Podia ter E deixá-la abandonada Já que ela não podia Lhe dar os filhos Mas A mãe de Jacó e Isaú Rebeca Uma mulher lindíssima Eu sei que ela é lindíssima Porque a Bíblia Diz que ela é lindíssima Eu não sei qual era O padrão de beleza Mas diz que ela era Muito linda Muito linda Inclusive Não é Isaac Acaba Com medo Num dia Dizendo que ela era Irmã dele Porque ele estava No meio Lá Dos moabitas E o rei Viu ele Viu Isaac Com Rebeca Em intimidades E falou Ela não é tua irmã Coisa nenhuma Você está nos enganando Com medo Não fique com medo Nós não vamos pegar você Por causa disso Mas tem um detalhe Que eu acho Lindo E eu queria ler Para vocês Para encerrar Diz assim Abraão gerou Isaac Está no Gênesis 25 20 Abraão gerou Isaac Isaac tinha a idade De 40 anos Quando se casou Com Rebeca Filha de Batuel O Arameu De Padam Aram E irmã de Labão O Arameu Isaac Preste atenção Preste atenção Principalmente Se tiver um homem Do teu lado Dá um beliscão nele Para ele prestar atenção Faz favor Se tiver um homem Do teu lado Você belisca ele Eu queria que os homens Ouvissem mais Do que as mulheres Isso Tá? Mais Isaac Rogou ao Senhor Por sua mulher Que era estéreo O Senhor ouviu E Rebeca Sua mulher Concebeu Palavra do Senhor Este É o único caso Da Bíblia Que quem pediu A bênção Para a mulher Foi o marido As outras todas Era a mulher Que pedia Para si mesma Em vista Do marido Em vista Da condição Dela É um gesto De carinho É ou não é Ele podia ter Outras mulheres Aliás Ele tinha Riqueza Tinha tudo Para ter Mas ele Não queria Ele queria Manifestar Um carinho Para com Aquela mulher E esta Gravidez Gerou A nação De Israel Isaac Vocês sabem É aquele Menino Que Abraão Levou Para sacrificar E que a Bíblia Diz Que era Modelo De Jesus Que é o Cordeiro Sacrificado Isaac É o modelo De Jesus E como modelo De Jesus Ele não podia Fazer outra Coisa A não ser Manifestar Um carinho Muito grande Para com a sua Esposa Que é a igreja Para nós Significa Que Ser resgatado Pelo sangue De Jesus É aprender A ter um carinho Muito grande Pela mulher Que o Senhor Nos deu Muito grande O carinho Que Jesus Tem com a igreja Diz Efésios Mas o carinho Que Isaac Que era modelo De Jesus Teve Para com Rebeca E o resultado Foi ter gerado Uma nação Vamos ficar de pé Se você tiver Com a sua esposa Com o seu namorado Com a sua namorada Quero que você Fique abraçadinho Agora com ele E peça Essa graça De restauração Essa graça Se você Veio para cá E Tua esposa Teu namorado Tua namorada Não veio Se for esposa Pega o teu dedo Esquerdo Na tua aliança Espero que Se você é casado Esteja usando aliança E peça Agora esta bênção Para a sua casa Peça que o carinho O carinho De Isaac Que é o carinho De Jesus Entre na sua vida Agora As vezes você Tem uma esposa Que está machucada Demais Pela vida Um esposo Grosso Demais E essa bênção Pode ser Agora o momento E você Que não tem Um namorado Uma namorada Mas que Crê que a sua vocação Não é celibatário Pede Pede para o Senhor Te dar um Isaac As mulheres Costumam pedir um Tobias Pois é Expulsou o demônio De Sara Se você se sente Endemoniada Talvez seja melhor Pedir um Tobias Mas se o que você Precisa É de um homem Carinhoso Que é raro Pede agora Esta bênção Jesus Jesus Tu és O Isaac Que deu a vida Que foi até o final No sacrifício Tu és o cordeiro Que derramou Teu sangue E nós te abraçamos Hoje Para as mudanças Na nossa vida Concede agora A graça Do carinho Restor Que o sangue De Jesus Trouxe E quer trazer Para as nossas famílias Dá esta graça Agora Um O O O O O O O O O Põe-me aos pés Põe-me aos pés da tua cruz Desejo ser lavado por teu sangue E vem sair das tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores E curar-me Põe-me aos pés da tua cruz Desejo ser lavado por teu sangue E vem sair das tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores E curar-me Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Teu sangue pura, Senhor Teu sangue pura com amor Teu sangue pura com amor Para curar-me Teu sangue pura com amor Teu sangue pura com amor